Bem-vindo ao canal Futebol Brasil, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Quem paga? Everton define alto preço para negociar Richarlison. Clube inglês não vai vender o jogador brasileiro por menos de 300 milhões de reais. Com desejo de deixar o Everton nesta janela de transferências, Richarlison já é cobiçado por clubes da Europa. De acordo com a imprensa inglesa, os Toffs já admitem a possibilidade de perder o jogador, mas não vão abrir mão da multa recisória de 58 milhões de euros, 305 milhões de reais. Neste final de semana, o Tottenham apareceu como possível destino do atacante brasileiro na próxima temporada. Richarlison é um pedido direto do técnico italiano Antonio Conte. Contudo, outros clubes também estariam de olho no jogador, como o Real Madrid e Paris Saint-Germain. Revelado pelo América Mineiro, Richarlison brilhou com a camisa do Fluminense e chamou a atenção do Watford, que contratou o atacante em 2017. Após boa temporada no clube inglês, foi contratado pelo Everton, onde já entrou em campo em 148 jogos, com 51 gols marcados e 3 assistências concedidas. Deixe nos comentários que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal. Até mais!